A voz, aumenta mais a voz Aí, aí, aumenta mais um pouquinho Legal Agora aumenta um pouco Ninguém tá puro Hoje eu tô caindo os fluxos e tem que respeitar, valeu Aí, cada um cuidando da sua vida Cada um que sou baseado no bailão E essa é a fita Elas gostam Daqueles que não tá puro E por isso Nas piranhas eu boto tudo Alô, João Tex Patrocino o pai Que o Igor Guilherme come puta pra caralho Que o Igor Guilherme come puta pra caralho Que o Igor Guilherme come puta pra caralho Alô, João Tex Patrocino o pai E o Igor Guilherme come puta pra caralho Roda-se os boys Que tá de caô comigo Fala que eu sou rodado e não faz parte do hoje Diz ó, porque já peguei o Rafael Lua e o Léo Lua e o Léo Já que aqui ninguém tá puro Falta o Guilherme E o Gabriel Porque já peguei o Rafael Lua e o Léo Lua e o Léo Já que aqui ninguém tá puro Falta o Guilherme Porque já peguei o Rafael Lua e o Léo Já que aqui ninguém tá puro Falta o Guilherme Alô, João Tex Patrocino o pai E o Igor Guilherme Come puta pra caralho Ninguém tá puro Ninguém tá puro O que que o Neiva anda pensando E as duas abri Já que ninguém tá puro Manda elas vim sentar Quando eu tô caindo Fux Tem que esquentar Daqueles que não tá puro E por isso Nas piranhas eu boto tudo Alô, João Tex Patrocino o pai E o Igor Guilherme Come puta pra caralho E o Igor Guilherme Come puta pra caralho E o Igor Guilherme Come puta pra caralho Alô, João Tex Patrocino o pai E o Igor Guilherme Come puta pra caralho O Dacios boy Que tá de caô comigo Fala que eu sou rodado E não faz parte do hoje